Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes do Goku vir e Goku Ultra Instinto Dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, apresentar pra vocês aqui um novo jogo aqui no canal, eu nunca trouxe esse jogo, que é o Dragon Ball Rage, eu trouxe um tempão atrás um Dragon Ball Rage Rebirth 2, só que não tem nada a ver com esse daqui, esse aqui eu achei legalzinho, mano, é o cabelinho do jeito que é, eu não consigo dar zoom aqui, deixa eu encostar perto da parede que dá pra mostrar pra vocês, ó, aqui ó, ó o cabelinho. A minha cara é a mesma, né, ó, ele descendo aqui a escadinha, tem alguns mapas diferentes aqui também, ó, quer ver, lado esquerdo aqui tem toda a informação, o tanto de vida que eu tenho, com a forma saiadinha, eu tenho 400 de vida, a minha energia, aqui os meus status, né, que você pode ver ataque, defesa, agilidade e energia, o tanto de Zenkai e Bust que eu já dei, que seria o reset daqui, eu acho que o cara, o único cara ali tem um reset só, que é o KJM e alguma coisa ali muito local, tá vendo? Aqui ali tem um reset, eu tava testando um pouco do Kameha, os poderes aqui também, ó, cara, é muito da hora isso aqui, tem umas partes de batalha aqui, eu sei que lançou uma mega atualização nesse jogo aqui, eu vou clicar aqui em menu, vou mostrar pra vocês, a primeira aqui é as skills, né, que são todas as formas, o máximo que eu consigo chegar é aqui por enquanto, eu tenho 50 mil, na verdade a agilidade eu tenho, caramba, tem bastante, mais agilidade do que ataque, e você pode ver que, cara, ele carrega em, acho que é 900 e 900, mano, aqui ó, tô com 100 mil, só que eu preciso também de 100 mil de energia pra pegar, deixa eu ver, não é 150, essa é Ancien de Super Saiyajin, é 75 mil cada uma, aqui eu preciso de 200, mano, então eu tenho que sair, se eu sair voando e batendo, será que dá certo? Você contabiliza em dobro? Deixa eu ver Na verdade não, contabiliza mesmo tanto Por que você vai estar parado, de qualquer jeito, batendo no ar aqui, aí vamos entrando ali, tá vendo? Então eu posso pegar essas aqui, ó, deixa eu passar, passar uma por uma Eu vou pegar de 150 mil, mano, porque eu acho que fica mais perto pra mim mostrar pra vocês do que as outras Enquanto eu vou batendo no ar aqui, eu vou mostrando o resto dos mapas Aqui, ó, o mapa, você pode, você pode ver aqui, ó, eu tô na terra, aí tem esse O War Drat aqui, tá vendo? Que é o segundo O Time Chamber, eu tenho que ter a forma Super Saiyajin God Mais, né, ou acima de God Aqui, Gravity Chamber, eu preciso de 5 Zenkai E o Beerus Planet, 5 Zenkai, eu acho que ninguém daqui do servidor pode ir pra lá, tá ligado? Porque 5 Zenkai é um pouco complicado, porque você tem que aumentar pra caramba seus estados e depois resetar Aqui tem o sistema de Scooter, né? Você pode ver aqui que eu posso clicar na pessoa e ver certinho Deixa eu parar da câmera aqui Eu posso clicar e ver certinho o que de todo mundo que tá aqui em volta Ou que estiver perto de mim Deixa eu ver aqui, deixa o status ali Eu vou ter que aumentar isso aqui Carregar isso aqui Mapas Eu não vou pros outros mapas, porque na verdade só tem mais um mapa aqui Eu vou ficar na terra aqui, porque eu tinha visto que tem como enfrentar o Goku Igual naquele outro servidor que eu trouxe pra vocês também O ruim é que eu não posso dar bust pra frente e dar soco Tá vendo? Tô apertando... Ah, não pode ser... na verdade não, porque eu tô ganhando só agilidade Eu ganhei 150 mil Deixa eu aumentar um pouco aqui meu Ki Eu posso trocar a cor também do meu Ki Eu posso colocar um amarelhão ali, um verde, alguma coisa assim Tá ligado? O ruim... a única coisa ruim, mano Acho que todos os jogos que eu trago pra vocês assim É isso aqui, ó Tá vendo? Eu vou carregando meu Ki aqui Isso aqui acaba muito rápido e até que mais ou menos, tá ligado? Deixa eu ver, ó Aqui, ó É, mais ou menos Se eu aumentasse mais isso daqui e eu tivesse mais energia, armava Você pode ver que vai aumentando minha energia também, ó Tô com 103 ali Conforme eu vou carregando aqui, ele vai aumentando também ali, ó Eu não sei se é o tanto que eu vou usando e vai aumentando Porque tava 102 quase agora, né? Vamos ver Se vai pra 104 aqui Acho que eu posso pegar a 75, acho que eu posso pegar a mesma forma Deixa eu ver aqui Skills ST5, posso pegar essa aqui Ó, o B desativou, né? E B ativo Ó Nossa, é tipo um amarelinho mais claro, tá ligado? Aqui também no menu tem a parte do Help Né? Que mostra todos os comandos ali, ó B pra transformar N Kik Transporte Ah Aqui eu virei rápido, tá ligado? Eu desvirei O V é a aura Eu posso tirar a aura do personagem Olha que legal Deixa eu tentar chegar aqui embaixo aqui pra mostrar pra vocês Enquanto eu vou ganhando bastante agilidade Tá vendo? Nossa, eu posso tirar a aura, mano Esse aqui eu não tinha visto não Porque com a aura é bem mais legal, tá ligado? Deixa eu carregar o resto aqui Ó, esse aqui já tem 450 Tá vendo? Não sei se em cada transformação foi aumentando 50 Mas esse aqui aumentou Eu preciso mais de... De Kik, mano Tô com 80 Preciso de 150 Olha lá, tá vendo? Agora foi pra 104, tá vendo? Tinha um servidor que eu jogava isso aqui antes Era outro servidor, mesmo me admiti esse estilinho assim Que eu sempre morria, cara Tipo assim, eu atacava um pouco aqui Como o meu Ki tava muito alto, minha energia tava muito alta Eu preferia morrer e voltar depois, mano O cara virou um Black Rosé, mano É aí, eu tô acertando o cara Ficou louco, eu Desculpa aí, cara Foi mal Eu tava mirando aqui o pano Não queria te acertar, não Olha lá, 105 agora, tá vendo? Esse aqui é bem mais difícil, mano Eu vi que a aura foi adicionado o boss do Goku Eu vou dar uma volta no mapa aqui Acho que eu posso jogar esse negócio enquanto vou, né? Só vou ter que fazer umas paradas, às vezes, no ar ali pra aumentar O dia e a noite do servidor Você pode ver que é bem rápido Mal ficou de dia, já tá de noite, já Mas o servidor é bem claro Não é tão escuro assim Vamos ver aqui É, eu posso jogar, né? Tá carregando? Tá Vou jogando pro vento Aqui tem a parte do torneio Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o mapa da montanha, ó Ali na frente Depois de um tempo você pode ver que o meu Ki Blaster evapora, tá ligado? Você joga assim, me dá aquela evaporada Vamos jogar aqui na frente aqui Aqui Ó, lá na frente tem uma ilha Uma ilha pequenininha Eu vou carregando o meu Ki conforme vou Ah, tô com 127 já, galera Vai ser rápido pra pegar a nova forma O ruim que eu acho que é um Super Saiyan 2, né? Ó, já tô com Já tô com 106 já Ó, aqui tem esse aqui Acho que ele vai adicionar um boss em cada ilha Ali o torneio da terra ali Como se fosse, né? Parece Chegando naquela ali que parece Não sei se parece umas casinhas que tá lá na frente, né? 106, mano Acho que esse aqui eu já consigo já carregar Deixa eu dar um bisu Vai dar 140, ó Aí, 140 Não vai dar tempo Não vai dar Nossa senhora, cara Mais um Isso aqui já dá pra carregar já Aqui, padrão É, só de sacanagem a minha cara Não deu Deixa eu carregar tudo já Tô com 107 de energia, tá vendo? Ele vai aumentando conforme eu vou Soltando a minha energia aqui Eu já vou jogar tudo já Cheguei a 150 de idade Meu tá 200 já Aqui, vamos lá Menu Skills Super Saiyan Na verdade é esse Master de Super Saiyan Que bexiga é esse? Vamos ver Vamos dar umas tremidinhas É, como se fosse um Super Saiyan 2 Desse Ascended, né? Agora são 200 Eu já tenho 200 de Eu já tenho 200 de energia, mano Na verdade, agilidade Energia é o último que eu vou carregar aqui Chegar ali na frente, vai Eu vou batendo, dando porrada aqui E tá lá na frente Eu tô andando? Nossa, eu tô andando Agora eu tô Será que dá pra entrar dentro dessas nuvens gigantes Que tá aqui, mano? Tá comendo de dia já A lua mal aparece aqui Já tá saindo, né? Deixa eu ver lá de lá Cadê o sol? Olha lá, ó Cara, muito legal isso aqui Olha a claridade que dá no céu Olha que louco Cara, que azuzão, mano Vamos chegar lá rápido agora, vai Dá um impulso aqui Os mapas aqui, as ilhas aqui Igualzinho do Minecraft, né? É, não dá pra entrar na nuvem Que paiaça dessa? Tem aquela montanha lá, tá vendo? Que levou o cão Que poderia colocar um brawling godita lá Pra enfrentar, que ficaria doideira Deixa eu carregar um pouco aqui Eu vou carregar o máximo que eu conseguir desse ataque já, galera Direto, mano Eu vou chegar a 200 já Depois eu fico gastando só energia, só Porque energia também é importante pra caramba Pra conseguir pegar a próxima forma Esse aqui é só pra virar o Super Saiyajin 2, né? Deixa eu ver Cadê o god? Ó, tem o Fusion Tem o Blue Kaioken 20x Tem o Rosé Tem o Potara Ó, o outro instinto tá aqui Depois do Super Saiyajin 6, mano O god ali Eu acho que não é o god-god É só um god, tá ligado? Aí consegui Deixa eu ver Super Saiyajin 3 Mystic Super Saiyajin Rage Besec Super Saiyajin Super Saiyajin 4 Ah, o Super Saiyajin God tá aqui Isso sim, olha Mas é 1.250.000, mano Aí já complica as ideias Pra conseguir 1.000.000 aqui No outro Eu não posso nem reclamar Porque eu já tinha conseguido lá Eu acho que 47.000.000, né? Pra pegar todos Mas deixa eu ver Omni Flame Frost Jiren Super Saiyajin White Zeno Demon Galaxy E um Super Saiyajin Blue 3 Que são quanto? Caramba, 94.000.000, mano Mas também Precisa de Zenkai Precisa de 27 Zenkai Esse aqui São algumas outras Transformações Aqui são todos os poderes E aqui o combate Que esse aqui Acho que dá pra pegar Esse aqui Não 300.000 de 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 que? De agilidade, sim Eu preciso de 300.000 Ali o meu tá chegando a 200 Só Qual que é a próxima forma Que eu quero pegar mesmo? Que eu não entro, tá ligado? Acho que um Super Saiyajin 2, né? É 200 Ah, falta um pouquinho, mano Eu tô com 109 aqui já Aí, 190 ali 79 aqui Aí Vou pegar 200 aqui Já tento mostrar pra você Um Super Saiyajin 2 Antes de encerrar o vídeo E o Goku, galera Não lembro qual ilha que ele tá, mano Deixa eu ir jogando aqui Vai andando, meu filho Joga e anda Que é aquele mesmo sistema Do outro servidor Que eu trouxe pra vocês Tipo, você Entra no círculo Conversa com ele E seleciona pra conseguir Tretar com ele Aqui, consegui B Ó, Super Saiyajin 2 Ó O que modifica aqui É os É os rainhos, né? Aí o Super Saiyajin 3 Já é 350 mil É um pouco mais complicado Ó, tem algo Tem... Cara, esse servidor Tem que ter bastante pessoas Jogando aqui, ó Porque os caras Tão jogando poder Só pra frente ali E esse aqui Tem 600 de vida E Eu cheguei a ser de 10 De energia, mano Deixa eu jogar um pouco aqui A vulsa aqui no chão Só pra dar uma destruição De leves Mas galera Se eu queria mostrar pra vocês Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser jogar Eu vou ver se consigo Upar mais um pouco Eu vou fazer igual eu faço Na maioria dos servers De Roblox que eu trago Eu vou trazer vídeo dele Só quando sair uma atualização Tá ligado? Fica mais legal Porque eu consigo mostrar As coisas novas pra vocês E pegar umas formas Doideiras também Curtiu, check it like O vídeo comigo Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu